E eu, menino levado na escola, soltava uma pipa e jogava uma bola Se acordava atrasada, ela puxava a orelha Tá nos caminhos errados, te dou educação, então vê se se espelha Palavras da minha velhinha, ficando adolescente eu saía pros baile Fazendo umas imas e me mandando freestyle Me ligando o zap toda hora Perguntando a hora que vou embora, às vezes te deixava falando Me lembrei a saudade, veio machucando do nada Aprendi a dar valor, as coisas simples da vida Chegava em casa, era ideia trocada, roupa lavada e um prato de comida Mas hoje quando eu chego, planto um vazio Só de pensar na minha senhora, me dá mó calafrio E Jesus não conseguiu entender Para pra me esclarecer, porque tirou ela de mim O senhor quis assim, tô chorando, implorando Já faz tempo, traz ela de volta Porque eu tô numa veneno Traz ela de volta Se as pessoas que a gente ama, mano, pudesse voltar Ficar um minuto na terra com nós Fala aí, DJW Mais um hit, hein? Esquece Essa tá com o DJW, acredita